Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não pule esse vídeo, que esse vídeo é o seu sonho da sua casa própria em condomínio na praia. Condição especial, você vai comprar um imóvel mobiliado e decorado num condomínio com clube a beira-mar com até 60 meses pra pagar. Não precisa ter todo o valor e você vai ficar surpreso com o preço desse imóvel. Aqui do lado tem um QR Code. Aponte a sua câmera pra cá e venha ver a casa dos seus sonhos. Preparado pra mudar o endereço da sua família, da sua vida? Uma condição especial de pagamento? Oportunidade de negócio? Então, clica agora nesse link ou escaneia esse QR Code. Aguardo você pra te mostrar mais.